Acho que não é novidade pra nenhum fã de Resident Evil que o Resident Evil 2 Remake foi um grande sucesso em 2019 e até hoje continua dando muito lucro pra Capcom. Pois ele foi um jogo bem trabalhado, é um jogo com uma gameplay excelente, um fator replay maravilhoso e que soube muito bem criar a vibe do Resident Evil 2 antigo e recriar vários cenários do jogo original também. Só que assim galera, Resident Evil 2 Remake ele é um jogo muito bom, mas ele não é um remake perfeito, ele comete alguns erros ali principalmente na narrativa, mas que eu vejo pouca gente falando, foi poucos youtubers que eu vi comentando sobre esses defeitos, a mídia de jogos em si na época que saiu o jogo foi poucos também que falaram desse defeito do jogo e tratam ele como se ele fosse um jogo pico da ficção, o famoso pick fiction em inglês a frase. E não galera, ele não é um remake perfeito, ele tem problemas. Se a gente for comparar ele como remake mesmo, ele perde pro Resident Evil 1 e perde pro Resident Evil 4 Remake. E não é de hoje que eu critico o Resident Evil 2 Remake. E quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu tinha meu outro canal, o Central Survival Horror. Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo chamado Resident Evil 2 Remake, é um jogo incrível, mas não é perfeito. E eu expliquei lá os motivos desse problema narrativo que o 2 Remake tem, que o original não tinha. E ano passado a IGN soltou um vídeo elegendo os 10 melhores remakes já feitos e colocou o Resident Evil 2. Aí eu achei esquisito pra caramba e fiz um vídeo, o Resident Evil 2 é eleito pela IGN como o melhor remake já feito. Merece esse título? Obviamente não. E eu expliquei no vídeo por que não, já que eles colocaram lá ele como o melhor mais por nostalgia do que realmente qualidade como remake. Novamente eles ignoraram os problemas narrativos que o jogo tem. E vocês sabem como é que é a fanbase de Resident Evil? Resident Evil 2 é bem tóxica. No ano passado, lá no Central Survival Horror também, eu fiz um vídeo chamado Resident Evil e sua fanbase tóxica. Não sou só eu que reclamo disso no YouTube, como vocês podem ver, tem outro canal gringo que tem ali um vídeo no ano passado também. Vocês vão encontrar vários outros reclamando disso também. Pois temos um grande problema aqui na fanbase de Resident Evil, galera. A maioria deles querem que as coisas sejam do jeito que eles estão falando. Se você consegue provar que você tá certo e o outro tá errado, a maioria deles não vai aceitar e vão te xingar. Ou tentar tirar argumento da onde não existe só pra falar que você tá errado. E nesse meu vídeo sobre a fanbase tóxica, aconteceu o seguinte, eu vou dar um resumo aqui pra vocês, mas quem quiser dar uma assistida lá. Um indivíduo acabou indo lá no meu canal do Central Survival Horror e falando que Resident Evil 2 Remake é perfeito sim, e que não existem aqueles problemas que eu citei nos vídeos anteriores. Ele afirmou que só eu reclamei disso, mais ninguém reclamou, e que eu estava completamente errado. Aí durante o vídeo eu meio que respondo ele, eu censurei o nome do indivíduo lá, né? E eu provei no vídeo como ele tá errado e como essa fanbase é chata pra caramba. Pois eu sou um cara que gosta de trabalhar com fatas e não com blá 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 pra cá e pra cá. Eu pego e mostro ali a realidade. E nesse vídeo em questão, eu acabei mostrando pra ele sobre outros canais que falaram do problema narrativo que existe no Resident Evil 2. Não é coisa da minha cabeça. O canal do Dead, o canal da Monique e o canal do Blader Coyote. Foram três canais ali que criticaram além de mim. Teve um outro cara que surgiu lá também falando que eu não tinha moral pra criticar porque meu canal é pequeno. Mas será que ele falaria isso daí pra Monique, pro Blader Coyote e pro Dead? Eu duvido muito. Isso é só pra vocês verem como é que tem essa galera que desmerece a gente por ser criador de conteúdo pequeno. Eu percebi que Resident Evil 2 Remake, ao mesmo tempo que ele é um jogo muito bom, ele criou um câncer na comunidade de Resident Evil que já não era boa. Pois todo jogo eles querem que seja como Resident Evil 2 Remake. Ou seja, no sentido de ter zumbi, sendo que Resident Evil não é uma franquia só de zumbi. E se criou essa ilusão que ele é um remake perfeito do jogo original. E não, ele não é. Isso não é questão de opinião. Ele não é um remake perfeito do jogo original. E tem um canal aí que eu assisto de vez em quando que é o Marvado Gamer. O Marvado Gamer há anos já posta vídeos sobre a franquia Resident Evil. E vez ou outra eu pego pra assistir alguns vídeos dele. Se eu falar que eu vejo todo o vídeo dele, eu estaria mentindo não só pra ele, mas pra vocês também. Aí no mês passado, galera, ele soltou um vídeo de 7 minutos chamado Mr. X é uma grande incoerência no remake de Resident Evil 2. Eu acabei assistindo o vídeo dele e sim, ele tá certo. Ele não criticou de forma errada o jogo. Ele falou ali que o jogo tem uns problemas do lado. Como esse negócio aí, por exemplo, de duas campanhas. Mas elas não serem interligadas igual era no jogo original. O Mr. X morre na campanha do Leo, mas aparece na campanha da Claire como se nada tivesse acontecido. Ou seja, só reforçando de novo, ele não mentiu em nada. Esse problema existe no remake, mas que é pouco comentado aí na comunidade gamer e de Resident Evil de forma geral. Só que assim, galera, se a gente pega pra ver os comentários do vídeo do Marvado Gamer, vocês vão acabar se assustando e se surpreendendo. Pois eu acabei lendo comentários ali ridículos de alguns fanboys da franquia e que meio que desmereceram o que o Marvado Gamer falou no vídeo, como se ele tivesse errado ou se ele tivesse mentindo e querendo aparecer. Teve até um cara lá que pegou e comentou Impressão de que fez força pra achar problema no jogo, hein? Não, ele não fez. Os problemas existem, cara. Olha o comentário desse outro aqui. A verdade é que o pessoal que se diz fãs de Resident Evil nunca estão felizes com nada e sempre reclamam. Por causa de alguns erros nada a ver reclamam. Não existe jogo perfeito. Sim, cara, não existe jogo perfeito. Mas não é um erro nada a ver. O R2 Remake acabou criando um erro enorme na narrativa, um buraco ali que não tem como tampar. A gente joga ali as campanhas A e B dos dois personagens e a história não se complementa. Ou seja, não é um erro nada a ver. É um erro gigantesco e que muita gente passou pano pra isso. Eu não tô falando aqui que o jogo era pra ser fracasso, que era pra flopar e que é um jogo ruim. Até porque eu acredito que eu tenho muita propriedade, critério e moral pra falar de Resident Evil 2 Remake. Porque eu gosto bastante dele, pois a história do Resident Evil 2 em si, lá no original, é minha favorita na franquia. E eu hypei muito esse jogo aqui. Fiquei satisfeito, mas eu poderia ter ficado muito mais se o jogo tivesse feito direito a parte narrativa, já que a história é muito boa. Eu fiz platina no jogo no Playstation, eu fiz 100% dele na Steam, e eu praticamente fiz 100% dele no Xbox One também. Então assim, eu me sinto no total direito de falar desse jogo, pois eu consumi ele em três plataformas diferentes, ou seja, eu joguei a campanha mais de 100 vezes pra poder ter total moral do que eu tô falando aqui. E assim, se vocês, certos fãs aí de Resident Evil, não ligam, igual tem um amigo meu chamado Luiz, que ele diz que não liga pra esses problemas narrativos, o que eu respondi pra ele, eu vou responder pra vocês também. Não é porque vocês não ligam, no caso eu falei você pra ele, mas tô falando aí pro pessoal que não liga, não é porque vocês não ligam que isso não é um defeito do jogo. Ah, mas eu não me importo tanto com a história aqui da franquia e do Resident Evil 2 remake. Beleza, você não se importar, não vai fazer deixar de existir esse defeito no jogo. Existe esse rombo na narrativa. Isso faz ele se tornar um jogo ruim? De forma alguma. Mas faz o remake ser menos melhor do que ele poderia ter sido. Isso aí é fato. Então, repetindo, vocês pessoas que não ligam pra esse problema no jogo, e que não se incomodam, tá tudo certo, mas isso aí não vai deixar de ser um problema, isso aqui é um fato e existe esse problema. E o Marvado Gamer não tava errado em nada do que ele falou. E nem eu também nos meus vídeos antigos. E nem mesmo aqui agora. Pra vocês terem noção como essa fanbase de Resident Evil é maluca, o Marvado Gamer tava até reagindo a um cara ali, que ele faz vídeos ali desmerecendo quem usa bug e glitch contra o Nemesis no jogo original do Play 1. Eu fui caçar o canal do indivíduo e tudo, e pelo amor de Deus, que vergonha alheia, cara. Eu não vou nem falar o nome do canal do cara aqui, mas caramba, véi. Que ridículo, que ridículo. Aí o Marvado Gamer fez um vídeo muito engraçado reagindo ao haterzinho dele ali, véi. E assim, gente, lidar com um hater fanboy é o que o Marvado Gamer provavelmente tá acostumado, e outros criadores de conteúdo de Resident Evil também. Eu mesmo tenho vídeos criticando fortemente o Resident Evil 6, e vocês não fazem ideia o quanto eu já fui atacado tanto nesse canal aqui, quanto lá no Central Survival Horror, que os fanboys do Recês insistem em falar que aquele jogo é bom, e não, ele não é. Eu acredito que se a gente não tivesse mentalidade forte, deixava isso afetar a gente, mas não, não afeta nem ele, nem eu. A gente só acha engraçado umas paradas muito bizarras dessa fanbase mesmo. Aí, pra fechar aqui a lista de comentários malucos, teve esse outro cara aqui também que falou, a nostalgia faz as pessoas falarem coisas idiotas, kkk. Mano, ele desmereceu total, e desrespeitou o Marvado Gamer de forma idiota, falando que ele tava sendo só um fã nostálgico cego aí, e que tava falando merda, literalmente isso que ele quis dizer. E não, o Marvado Gamer não falou coisas idiotas. Ele até criticou de forma respeitosa o jogo até. Então, com tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui até agora, o que eu quero dizer com isso, gente? Tô tentando falar pra vocês que o Resident Evil 2 Remake, ele vem se tornando um jogo muito overhyper, overrated, superestimado nos últimos anos. Ele é um jogão, sim, eu gosto bastante dele, só que ele criou uma espéciezinha de fanbase tóxica dentro da do Resident Evil 2 Remake, os fanboys, falando mais especificamente, não quero pôr os fãs comuns no meio disso aqui, eles são ridículos, eles são tóxicos, são chatos pra caramba, a gente não pode criticar o joguinho perfeito deles, que de perfeito não tem nada. É um jogo que eu consigo dar ali um 8, talvez até um 9, mas 10 ele não é, não. Tanto é que eu até achei um pouco de exagero da mídia dar nota 91 pra ele com esse rumbo aí na história. Não tô falando que ele era pra ser 85, ou sei lá, esse negócio de nota aí pra quem se importa muito. Mas pô, galera, como o Remake, ele tem essa falha, essa falha existe, não é coisa da cabeça do Marvado Gamer, não é uma crítica aqui de hater ou algo do tipo, esse problema existe no jogo, mas que muita gente quer passar pano porque é fanboy do jogo. Eu adoro o jogo, mas eu não vou ser fanboy dele, ele sempre teve esse problema. E a mídia em si é muito hipócrita, o próprio Dead Space Remake, como o Remake, ele é um jogo muito melhor que o Resident Evil 2, ele não tem corte nenhum na narrativa, tá tudo que tava no original, tava lá, todos os trechos, trechos expandidos, novas áreas, novos segredos, os chefes, tá tudo ali, galera, tudo. Mesmo com algumas mudanças de contexto aqui e ali, acabaram acontecendo os mesmos eventos importantes. Mas aí a crítica foi lá, e deu 89 pro jogo, a mesma nota do jogo original, sendo que ele é superior ao jogo original. Agora o meu questionamento aqui é, por que que o Dead Space Remake, que é um remake que faz tudo melhor que o Resident Evil 2, nessa questão narrativa e fidelidade, tem uma nota inferior a ele, e tem a mesma nota do jogo original? Enquanto a do R2 Remake, ali pra crítica, é uma nota acima da do original. O que me dá a entender então, é que analisaram o jogo mais por nostalgia, e não com os fatos ali. Pois se a gente olha ali, nas críticas e reviews ali, especializadas, foram poucas que falaram sobre esse problema narrativo do R2. 20 que eu olhei ali, só duas comentaram. Enquanto no Dead Space Remake, alguns deram um hate, deram uma nota menor, só por causa que viram um banheiro neutro dentro do jogo. Outros deram nota baixa, só porque o jogo é da EA, que pra mim é uma injustiça com o Dead Space Remake fazer isso. E outros foram até mais absurdos, dando uma nota baixa, só porque o Isaac fala agora no remake, e ele não falava no jogo original. Então tipo assim galera, tá tudo errado isso daí, tá tudo errado. Resident Evil 2 Remake aí, criou uma fanbasezinha tóxica. A fanbase em si de Rei já é bem complicada, como eu já falei nesse vídeo aqui. E os fãs de verdade da franquia estão proibidos de falar dos defeitos de Resident Evil 2. Se a gente fala, a gente é atacado. É literalmente isso que tá acontecendo. O R2 Remake não é melhor que o R1 Remake, o R2 Remake não é melhor que o R4 Remake. E sobre essa questão aí do Mr. X galera, não, não tem dois Mr. X, não tem três, não tem quatro, só tem um Mr. X. E se por acaso for chegar alguém pra comentar aqui no vídeo, explica aí porque que tem dois Mr. X. Como eu disse antes, não tem dois Mr. X. É que a Capcom fez de forma preguiçosa a campanha, tanto é que até o inscrito do Marvado Gamer, que foi lúcido pra caramba ali, ele comentou, não são dois Tarits, isso tem outro nome, preguiça. E sim, ele tá certo. A Capcom teve preguiça de fazer ali a campanha certinha do Resident Evil 2 Remake, pra poder ruxar logo com o lançamento. Eles sabiam que boa parte dos fãs de Resident Evil não iam se importar com isso, já que o foco deles é uma galera mais nova. Tanto é que o jogo nem explica os eventos do Resident Evil 1, igual é no jogo original, que a gente tem toda aquela explicação dos eventos do R1, que são importantes pra gente saber por que que tá rolando tudo aquilo no R2. Mas o remake simplesmente cortou. Mesma coisa do caminho até a delegacia no cenário B. O jogo cortou, só mostra o personagem chegando, abrindo o portão da delegacia e entrando. Pronto, é isso. Então sim galera, o jogo tem defeitos. E sobre o Mr. X galera, é até engraçado, o produtor do remake do R2, o Yoshiaki Hirabayashi, ele tinha prometido em 2018, que o jogo não ia fazer mudanças na história. Mas aí depois que o jogo saiu, o pessoal começou a ficar confuso com a história, ele vai lá e comentou, cada cenário do jogo é um mundo paralelo. Ou seja galera, não é igual no Resident Evil 2 original, que tudo acontecia ali, no mesmo mundo, na mesma situação, nas mesmas horas, no mesmo dia, literalmente, ou melhor, pra ser mais exato, na mesma noite. Onde mostrava coisas que o Leon tava fazendo da perspectiva dele, ao mesmo tempo que a Claire tava fazendo os objetivos dela, na perspectiva dela. Então novamente falando, a gente tem um remake aqui, que tem uma história bagunçada, eles tentaram fazer aquela mesma ideia lá, do Resident Evil 1, que são duas histórias com visões diferentes, mas essa não era a proposta do R2 original. Foi realmente preguiça da Capcom, de fazer isso melhor. Então novamente pontuando aqui, se você não se importa, não deixa de ser um defeito do jogo. O Marvado Gamer, o Dead, a Monique, o Blader Coyote, e eu, estamos errados em criticar aí, a história do R2, e como ele é um jogo que não é um remake perfeito? Não, não estamos errados. Tanto é que no 4, a Capcom ajeitou isso daí, ela tomou mais cuidado com a narrativa do jogo, melhorou ela, fechou muito furo lá, e nossa, foi um remake fino do fino. Mesma coisa que o Resident Evil 1 remake fez na época. O único furo que o remake do 1 acabou não fechando lá em 2002, foi aquela questão do Barry da Rebecca, que é um furo que também já tinha no jogo original. Mas isso aí é o de menos, a gente ainda releva porque é uma coisinha só. E mesmo depois de tudo isso que eu falei aqui no vídeo, tudo isso aqui que vocês já sabem, ainda chega indivíduo, não só provavelmente pro Marvado Gamer, mas já chegaram pra mim falando, ah, não importa o que você tá falando aí, é minha opinião. Beleza, mano. Vive aí no mundo do pirulito com sua opinião, que sua opinião, sendo a única que importa pra você, não vai mudar o fato que esse problema existe no remake do jogo. Então você pode aí arrancar as fraldas, pode chorar, que não vai mudar os defeitos aqui que existem no R2 Remake. Eu dou até meus parabéns aí pro Marvado Gamer, que ele soube reagir com esses comentários negativos no vídeo dele. Foram poucos, mas teve. E não é só ele que sofre aí com esses certos ataques e comentários desmerecendo quando alguém critica esse jogo do Resident Evil 2 Remake. Tem aí uma galera tóxica aí que passa o pano pra esse jogo e defende ele com unhas de dentes. Sendo que ele nem é o melhor remake de Resident Evil. Então, tipo, é bizarro. Enfim, galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado também pro Marvado Gamer, que me deu permissão pra mim mostrar qual que é o vídeo dele, e mostrar sobre esses comentários aí do vídeo dele. Me sigam aí no Instagram, tá bom? Tá aí fixado nos comentários. Tá ali no meu link tree também, que é minhas redes sociais ali, os canais e o Instagram. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau!